Demorou? Então, bota na fita mais tarde que eu venho. Vou descer, valeu. Moleque aí. Valeu, chega aí. Chega aí. Vou meter broco ali embaixo. Cheio de fome. Aê! Demorou? Vamos descer, cara. O menor tá com fome. A gente olha a cara ali embaixo. Hoje é o gigante que decide. Qual vai ser da gente, gigante? Na praia. Já é, já é, já é. Pega uma grana. Vambora, vambora. Ai, meu irmão. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz. Pais sem voz. Não é paz, é medo. As vezes eu falo com a vida. As vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As vezes eu falo com a vida. As vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. As vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As vezes eu falo com a vida. As vezes é ela quem diz. As vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As vezes eu falo com a vida. As vezes eu falo com a vida. As vezes eu falo com a vida. As vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As vezes eu falo com a vida. As vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As vezes eu falo com a vida. As vezes é ela quem diz. As vezes ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? As gländeros do condomínio são pra trazer proteção. Mas também trazem a duvida se é você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo. Faça um filho comigo. Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela voz que eu não quero seguir admitido Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela voz que eu não quero seguir admitido Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela voz que eu não quero seguir admitido Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela voz que eu não quero seguir admitido É pela voz que eu não quero seguir É pela voz que eu não quero seguir É pela voz que eu não quero seguir admitido É pela voz que eu não quero seguir É pela voz que eu não quero seguir É pela voz que eu não quero seguir admitido É pela voz que eu não quero seguir 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 É pela voz que eu não quero seguir